A glicose é tão importante para o nosso organismo, o carboidrato é tão importante, que nós temos vários recursos diferentes no nosso corpo para que a glicose apareça na circulação. A gente vai entender como quase um sinônimo de carboidrato e glicose, porque em última instância quando você pega um carboidrato, um amido por exemplo, você vai quebrando esse amido e a molécula final dele vai ser a glicose, que nós chamamos de carboidrato. Então eu queria mostrar para vocês quais são as formas que o nosso corpo consegue para conseguir a glicose. Uma alegação colocada muito pelo meio low carb é que eu não preciso de glicose porque o corpo forma glicose. Isso é verdade, ele forma glicose às custas de uma série de funções corporais e muitas vezes com destruição de massa muscular, mas ele forma. Então a ideia dessa aula aqui é mostrar para você de onde vem a glicose que o nosso corpo recebe ou que o nosso corpo vai utilizar principalmente para nutrir o cérebro. Então por uma questão meio óbvia para a gente, a glicose pode vir da alimentação. Eu como um alimento que tenha carboidrato e eu forneço glicose ao corpo. Quando eu como uma quantidade boa de glicose, uma quantidade suficiente inclusive, eu vou guardar a glicose no nosso tecido hepático muscular, sobre a forma de glicogênio. Então o glicogênio é um monte de glicose grudada. E o glicogênio ele vai ser utilizado quando eu tenho uma situação onde a alimentação começa a não fornecer mais o que eu preciso de carboidrato. Então eu libero o glicogênio do fígado para jogar na circulação. Então essa é uma forma fácil, rápida de obter a glicose. Mas eu consigo glicose de outros elementos também. Um deles é do próprio tecido adiposo. O tecido adiposo, ele vai ser formado 15% de água e ele vai liberar duas substâncias. Os ácidos graxos, que é a gordura propriamente dita, e o glicerol. E aqui é um ponto muito interessante porque existe um erro muito grande. Das pessoas acharem que o ácido graxo vira glicose. Não vira em mamíferos, gordura não vira glicose. A gordura vai ser combustível para algumas células, inclusive a célula muscular pode usar gordura como combustível. Ela usa bastante. Mas a gordura não vira glicose. Quem pode virar glicose é o glicerol. Que está no tecido adiposo, que não é nem 10% desse tecido adiposo. Então a gente consegue oferecer glicose através do glicerol. A gente consegue também a glicose através de aminoácidos. Tem aminoácidos, são glicogênicos. Outros são cetogênicos. Então a gente consegue oferecer como fonte. Existe outro composto que é o ácido lático, o lactato. Então o lactato produzido por células em algumas condições vai até o fígado. E o fígado transforma em glicose. Então veja só, eu tenho várias vias diferentes para fazer aparecer glicose no sangue. Porque a glicose é tão importante que eu não posso ficar sem. Por mais que o pessoal coloque essa ideia que eu tenho que tirar a glicose, o corpo vai ter que dar um jeito de formar a glicose. Só que para fazer isso, para usar aminoácidos, tecido adiposo, eu preciso de uma condição de hormônios alterados. Que são os hormônios que nós chamamos de contra-reguladores da glicemia. Adrenalina, cortisol e bucagão, que são hormônios que trazem aspectos nocivos se mantidos altos por muito tempo. Que é o que tende a acontecer em uma dieta low carb. Então a gente tem que tomar esse cuidado porque eu vou fazer aparecer glicose, mas é as custas de destruição. E se não for por aminoácidos, eu vou retirar, principalmente durante o sono, aminoácidos do meu músculo. Então eu quebro a massa muscular, pego os aminoácidos e transformo em glicose. Então eu perco massa muscular também nessa condição. Então todo jejum que não for feito de forma adequada, fisiológica, vai levar a uma perda de massa muscular. Se isso vai trazer repercussões maiores ou menores, aí depende de vários fatores, inclusive de nível de inflamação, tempo de jejum. Mas é uma condição que vai inevitavelmente levar a catabolismo.